Elevador de carga, mas desde que a Sixon cortou a guerra da Gemini, ele está fora de rosto. O nosso objetivo, galera, até o presente momento. Ele é bem sentado ali, velho. Cara, a gente tem que se livrar do alien, a gente está sendo perseguido por ele. Não deu certo, a última tentativa a gente tentou isolar ele lá na Sixon. Sistek. Eu tenho que fazer aqui band kits para mim, galera, eu estou mauzão. Último episódio a gente morreu lá, enfim, os caras estavam... Tem três caras armados atirando na gente, sendo perseguidos pelos alhos, os caras se ralaram. A gente conseguiu sobreviver. Agora vê que eu estou com um lança-chamas aqui. E aí, cara, você está aí, sozinha, abandonada, velho. Sente o desespero. Nosso objetivo atual é restaurar o acesso à distribuição. Não tem ponto marcado, então a gente tem que descobrir alguma coisa pelo mapa. Lembrando que a gente já está aqui, galera, a gente está no capítulo 10 ainda, velho. Não terminou o capítulo 10, veja bem. Achei que a gente estava iniciando o capítulo 11, mas não estamos. Estou ligado, cara. Silêncio é tudo que a gente faz nesse jogo, cara. Não me assusta. Galera, o jogo é tenso demais. O cara vive com medo do alien aparecer. Depois que a gente pega o lança-chamas, a coisa fica muito mais tranquila, digamos assim. Nossa. Por quê, cara? Porque o lança-chamas é a nossa segunda chance, digamos assim. Se o alien aparecer e a gente tiver combustível no lança-chamas, a gente consegue fugir dele. Ele foge, como qualquer animal, do fogo e a gente sobrevive, caramba. Mas até pegar o lança-chamas, galera, não tem muita alternativa. Encontro com ele, geralmente é fatal. Droga. Tem uma câmera de segurança. Eu acho que ela me... Olha só, velho. Beleza, ó. Olha, eu nem vou lá no outro lado, não, galera. Maçarico de plasma, seu lindo. Até que, enfim, encontrei você. Caramba, cara. Eu tô desde o primeiro capítulo procurando essa porcaria. Tem muita porta que só abre com ele. Vamos desativar o vídeo da câmera aqui, que eu posso circular sem problemas. E vamos usar o maçarico de plasma pela primeira vez. Legal. Olha só, cara. É só isso. Lembrando que a gente precisa do maçarico de íon também, galera. Então não é só... O de plasma que a gente precisa. Tem uma caixinha de itens aqui. Tem uma porta pra se esconder ali. Tem um computador por aqui. Acessar terminal. Tem que... Nada. 8897. Memorizem. Solicitação de teste de manutenção no setor C12 recebida e confirmada. Os caras que tem o olhinho branco, galera, são do bem. Então, sem estresse, mas o Alien tá na nossa cola. O jogo, cara, nesse sentido ele não... Enfim, cara, ele não perdoa muito, né? O cara cai exatamente onde a gente tá, cara. Não, não, não... Tem graça isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, galera, sem morrer. Beleza. E eu já vi que tem uma escadinha aqui. Vambora. Ele deve estar voltando pra cá. Que maravilha. Porta trancada. E agora? Vamos ver, galera. A gente tem que voltar. Tem dois, na verdade, dois objetivos. Ah, cara, respirar fundo e voltar, cara. É, não, talvez. É, não mesmo, cara. Deixa eu recarregar aqui, ó. Thank you. Ah, ele foi embora. Vamos lá, cara. Se vocês escutaram, o troço dá um beepzinho, né? Geralmente é quando ele volta. Ainda bem que não acertou o robô, cara. Esta é uma instalação alterada pela 6. Tá, mas esse aí é um robô, cara. Tá, mas esse aí é um robô, cara. Ainda bem que não acertou o robô, cara. Porque senão o robô teria nos atacado. Mas, para vocês verem, cara, é tenso, cara. O alien, depois de um período do jogo, cara, ele não dá folga, galera. Ele fica no pé direto. Deixa eu seguir por aqui. Ah, olha a SAF, mano. Eu esqueci um item lá, cara. Eu acho que é um mapa, galera. Eu vou deixar para trás. Se eu morrer e voltar ali, galera, eu pego. Se não, já era. É, aqui é uma das salas onde eu tenho que ir. Aí lá tem um ponto de salvação, salvamento do jogo. Caras, tenso demais esse jogo, velho. Tenso demais. Eu já comentei isso, cara. Jogão. Para mim, ele é o Tomb Raider da franquia Alien. Um joguinho que veio assim, ó. Para renovar, para dar um fôlego massa. Vamos ver. Tem um puzzle aqui. Para que o alien não chegue tão rápido. Necessário restaurar o disjuntor. Onde está o disjuntor? Restaurar fluxo de energia. Iniciar fluxo de energia. Caramba, cadê a bodega? Onde você vai? Aff. Tinha um cara morto aqui, velho. Tá que pariu. Ah, eu tenho que subir aqui, galera. Tô viajando, hein. Ai, Jesus. Ele tá na volta, hein, galera. Tem uma senha aqui, ó. Senha necessária. Maçarico de Ion. A gente não tem ainda, tô falando pra vocês. O jogo é sacana demais. Tem um terminal. Vamos ver se a gente consegue pegar a senha, cara. 2743. Lembrando que a gente já tem outra senha guardada aí, mas a gente não encontrou a porta em que ela cabe. Aff, mano, eu esqueci. 2783, eu acho. Tava tentando lembrar da outra senha. Ah, 2783. Ah, 2783, não. Aff, velho. Vamos ver aqui. 2743, animal. 2743. Aí é pra pegar uns itens também, né. Feito. Vamos voltar aqui. Que isso, cara? Ligou aqui, ó. Ligou uma bodega aqui, cara. Do nada, não tava ligado. O cara voltou aqui e ligou. Feito. Aqui tem um mapa pra dar uma atualizada. Tem um item na sala seguinte aqui. Eu acho que nós teremos companhia. Nossa. Cara, tô mega motivado pra entrar ali. E aqui está. Remover trava. Feito. Eu queria saber onde é que ela larga essa trava aí, que não faz uma barulheira do caramba. Ah, é feio. Enfim, a gente voltou pra aquela porta que tava travada, cara. E ali estão os disjuntores que a gente deve ativar. Mas teremos visita, galera. Ou não. Vamos restaurar aqui. L2, L2. Feito. Um já foi. E vamos lá na outra salinha, galera. Assim, só. Agacha aí. Beleza. E aqui tá o nosso cartão de identificação. Vamos voltar lá, galera. E beleza, cara, vamos. Deixa eu dar um zoom aqui. Cara, tem um item ali de interesse, velho, que eu não peguei. Inferno. Olha só, usar a alavanca. Deve ter uma saída aqui. Galera, eu vou encerrar o episódio por aqui, beleza. Próximo episódio aqui no canal a gente continua. Ai, Jesus. A alien na nossa cola. Ele entrou de novo na ventilação. Tomara que ele não volte por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu pelos comentários. Respondo a todos. Peço desculpas que eu não posso responder o comentário que vocês fazem num vídeo e responder no outro. Porque, como eu já falei pra vocês, eu gravo os episódios com antecedência. Eu não tenho tempo pra gravar todos os dias. Eu gostaria, mas eu não tenho como. E obrigado pela compreensão aí de vocês. A gente se fala então no próximo episódio. Falou, valeu.